Você tem ruga ou pé de galinha? Pele flácida? Vou ensinar para você uma técnica de melhorar a sua aparência. Ruga, pé de galinha é igual cabelo. Se não pentear, fica todo embaraçado. Então vamos pentear. Eu vou começar a pentear aqui essas pele mole aqui do pescoço e essas passadas que daqui, pessoal, vai deixar a pele vermelha, vai deixar assim ela arranhada e isso vai fazer com que vai estimular gel aí. E aí, esse processo, pessoal, você tem que fazer de dentro para fora. Olha aqui o bigode chinês, sempre assim, ó. Aqui é para cima que você joga. Só é apenas uma amostragem. Aqui, olha, essa ruga forte aqui, ó. Então você vai fazendo isso. E depois que você fizer, sua pele com certeza vai ficar vermelhinha. Você vai, lava o seu rosto, pega rosa mosqueta ou babosa. Babosa. Essa babosa, eu já estou fazendo uso dela. Deixa a babosa, se você pegar a babosa fresquinha, aí você faz o seguinte, você deixa ela escorrer pelo menos umas duas horas para sair aquela coisa amarela que sai, né? Que é tóxica e pode dar problema de alergia na sua pele. Depois disso, você tira o gel, amassa e passa no seu rosto. Depois de uns 30 minutos, você lava, seca e vamos ver o que vai acontecer. Com certeza, com uma semana, você já vai ver a diferença. A sua pele vai ficar assim, meia áspera. Mas olha, ela vai ficar linda. A minha já está começando.